Bom, então, boa tarde a todos. Bom, primeiro, claro, agradecer ao desembarro do Macorelli, ao professor Macorelli, ao Luciano, pelo convite ao Fábio por estar aqui. E, é claro, eu queria falar um pouco de forma mais especial do Ayubi, porque essa escala, eu falar na frente e depois o Ayubi, ela não é por acaso, longe de ser uma ordem alfabética, né? Ayubi, Castro, não. Ela tem a ver, de fato, com o prazer que vocês vão ter de não ter um anticlímax nessa conversa. Porque eu vou fazer aqui o comecinho e tal, mas o nosso Ayubi, como vocês notarão, depois vai brilhar, então vai ficar mais gostoso. Comer a entrada antes, depois do prato principal, não dá, né? Então, essa é a razão. E o Ayubi, que é um amigo muito querido, tem inúmeras qualidades, se eu for começar a falar aqui, eu não vou conseguir fazer a minha palestra. Então, Ayubi, você é um latifúndio no meu coração, que você sabe. Que bom, bom, bom estar aqui, bom poder te homenagear também, tantas e tantas vezes quanto forem as oportunidades. Mas hoje, a minha, a nossa conversa aqui, que eu me organizei um pouco, mas quem é que está com o PowerPoint aqui que eu me preparei? Tantã, muito bem. Você quer que eu vá passando? Não, não, eu queria passar, vai ser mais fácil, só para eu me organizar. Veja, era melhor você sentar ali. Não, não sei, não sei, como é que ele vai? Posso ficar aí também? É, porque aí ele vai, controla ele. E essa água ali, água aqui, essa aqui. Conseguiu botar ali? Muito bem. O senhor consegue passar aqui do lado. Então, pois é, comecei, comecei. Bom, então, eu ia começar com esse, o meu tema, só para a gente lembrar, obrigado, obrigado, é a revisão dos contratos. E daí eu pensei em como é que eu podia iniciar essa conversa. E aí me ocorreu colocar essas palavras que talvez alguém consiga identificar rapidamente o que é. Outros vão ter talvez mais dificuldades, vão demorar um pouco. Mas, no fundo, ele tem a ver com isso aqui, com a nossa bandeira. Porque a nossa bandeira é uma bandeira muito peculiar, muito curiosa, porque ela tem um verso, né? Então, dependendo do vento, a gente vai ler Ordem e Progresso, ou vai ler Ocegorp e Medro. É que é uma coisa meio curiosa isso. Esse mote, Ordem e Progresso, ele, que é o nosso lema, né? Ele nasce na ideia de um poeta positivista chamado Raimundo Teixeira Mendes, quando da República. E ele vem de uma frase do Conte, que é o grande positivista, que essa turma toda curtia. A frase do Conte é original, eu vou até botar para vocês aqui, é essa. Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Essa é a frase que originou o nosso mote nacional. Eu até soube outro dia, curiosamente, que o Chico Alencar, o nosso, foi até professor no colégio, mas o nosso deputado, quis mudar o lema da bandeira para incluir amor. Ele perdeu, não foi desprezado completamente essa emenda que ele quis fazer. Para colocar amor na nossa bandeira. E eu fiquei, eu fiquei curioso, o sistema de mote, né? Porque, por exemplo, o mote americano é muito egoísta, né? E de todos fez-se um. O mote inglês, ele leva em consideração um aspecto jurídico, porque é Deus e meu direito, uma coisa assim jurídica. Se a gente vier aqui para o Brasil, o do Uruguai, ele é liberdade ou morte? Que o Dom Pedro teria dito, mas é o deles, na verdade, né? Independência ou morte, liberdade ou morte? E aí, chegando mais para onde eu queria ir, o do Chile é muito bom. O do Chile, eu brinco, é o da minha mulher, porque o do Chile é pela razão ou pela força? Ela se vira de algum jeito, né? Pela razão, pela força é muito coerente, né? Porque pela razão, ok, mas se não der, vai ser na pancada. É, com certeza, o da minha mulher é esse. É, também. E o da Colômbia, que esse é curioso, porque é uma coisa bolivariana e é anterior, é liberdade e ordem. Que é uma coisa meio contraditória, mas o nosso, que eu vou chegar agora, que é muito doido, porque independência, antes, né? Ops, pera, tio descompeto aqui. Foi pessoal isso aqui, porque eu não fiz nada, na verdade. Você me ajuda aqui. Mas o independência ou morte, o independência ou morte, o ordem e progresso, se a gente pensar um pouco, ele é um pouco paradoxal, porque a ordem, ela, evidentemente, ela significa, né? Uma, 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 o estado paralisado das coisas, né? Não uma modificação. E o progresso, necessariamente, é uma quebra na ordem. Então, você tem que pensar um pouco como é que você consegue conjugar esses dois conceitos, né? De liberdade, de ordem, e, ao mesmo tempo, ter um progresso. Isso talvez explique essa confusão que é o nosso país, que já nasce com esse signo que é confuso, que não é uma coisa simples, né? Tem que pensar um pouco como é que... Ainda mais porque tiraram o amor, é uma pena esse negócio de tirar o amor da história. Enfim, o papel nosso do direito, né? E aí, a gente entra no nosso tema, mas eu vou chegar lá na ordem, é colocar as coisas em ordem. Esse é o grande objetivo, é garantir essa ordem. A sociedade, a sociedade, ela só vive se tiver essa ordem estabelecida, né? E aí, eu citei o nosso Hamlet, né? Que tem essa frase conhecida, que é o mundo está fora dos eixos, né? The time is out of joint, né? Que é o que o Hamlet acha na peça. Ele é que tem que colocar o mundo nos eixos, né? Esse é, de fato, o papel do direito. As coisas não acontecem, elas desandam, e nós, os advogados, o mundo jurídico, os juízes, enfim, de mãos dadas, temos que colocar a coisa de volta no trilho, né? Esse é o nosso papel, né? Se no mundo de amor completo, no mundo de paz, de tranquilidade, de uma total amizade, não é ter advogado, né? Você precisa ter advogado e muito menos judiciário. Porque as pessoas iam, uma ceder as questões, uma ia transigir o tempo todo, então, o direito, ele só realmente tem algum sentido nessa desordem, esse caos que a gente vive, né? Bom, o contrato é uma roupa de uma relação econômica. A gente, quando ouve isso, fica um pouco constrangido, até com os economistas, mas a verdade é que o direito existe para dar uma roupagem a um fenômeno econômico, na maioria das vezes, porque a gente é o contrato, né? E no Brasil, que é um país danado de ter problema, né? Como a gente sabe, não é à toa que nós somos recordistas em faculdades de direito, recordistas em número de advogados, são um milhão e trezentos, recordistas em estudantes de direito, porque é um país onde tem muito problema, onde dá muita confusão, seja pelas incertezas políticas e econômicas que a gente vive. O fim ideal de todo o contrato, estou chegando no meu tema, tá? É o adimplemento, obviamente, né? O adimplemento é o desejo do contratante, o desejo da sociedade e o contrato seja cumprido tal como ele foi estabelecido. E aí, só que a gente sabe que a vida, na realidade, não funciona assim. A vida é muito mais surpreendente do que esse adimplemento, né? Muitas vezes, o contrato não chega ao fim. E aí também tem uma questão, um conceito que eu acho curioso lembrar, que é como o Tolstói começa o Ana Karenina, que é um romance extraordinário, ele começa dizendo o seguinte, que as pessoas felizes são todas iguais, mas as infelizes são infelizes cada uma do seu jeito. E isso tem muito a ver com o adimplemento, porque o adimplemento é sempre igual, mas o inadimplemento é cada um do seu jeito. Cada adimplemento tem uma história diferente. Não tem dois inadimplementos iguais, um é diferente do outro, né? E o espaço entre o adimplemento e o inadimplemento ele é infinito. Tem muitos tipos de inadimplemento, diferentes matizem, e a gente tem que ler isso tudo, né? Se há um problema no contrato, se há uma discussão, a forma mais comum de encerramento deles, a coisa mais ordinária é o destrato, que é simplesmente as partes concordarem, assim como elas concordaram que deveriam fazer o contrato, elas vão, por sua vez, concordar que aquele contrato tem que ser desfeito, cada um vai para casa, né? Esse é o conceito do Código 7.2. O direito prevê também a situação na qual uma parte pode sozinha resigir o contrato. O contrato estabelece isso, e uma parte pode, a hora que ela quiser, dizer, olha, muito obrigado, não estou satisfeito, vamos extinguir essa relação. O nosso Código de 2002, inteligentemente, estabelece uma limitação para que não haja um abuso. Então, se essa relação é uma relação continuada, uma das partes fez muitos investimentos, a contraparte não pode dizer, olha, muito obrigado, não quero mais, ela tem que esperar até que aqueles investimentos sejam amortizados, que aquele investimento feito de boa fé, ele possa fazer essa, se recuperar financeiramente. É uma limitação a isso. mas aí a gente veio, opa, eu passei aqui, mas aí a gente veio para um outro tema, porque eu estava falando até agora dessas revisões acordadas, né, um acordo, as partes concordam que o contrato tem que ser modificado, que vão ser desfeitos. Mas o tema que eu queria tratar hoje com vocês é as situações nas quais o Estado pode intervir no contrato. Eu digo que isso é um tema muito interessante, porque ele é uma contradição, uma visão clássica de contrato, em que isso não era possível, definitivamente, né, o contrato era uma coisa sagrada e depois que as partes haviam manifestado a vontade delas, ninguém podia mexer, né, mas isso tem mudado, né. Eu queria até dizer a vocês que essa ideia de uma mudança não é uma coisa também tão nova, porque o que aconteceu? Lá atrás, e aí só uma curiosidade, eu trouxe esse código de Amorabi que já está bem velhinho, né, tem 1750 antes de Cristo, quer dizer, é um negócio bem antigo. Mas ele previa a situação que se um Ailum, Ailum era um ser humano igual a gente, né, e acontecesse uma coisa com ele, Haddad, o Deus, meu amigo, não dasse o campo, esse cara naquele ano ele podia não pagar os juros, ou, né, não podia dar o grão para o credor, quer dizer, o conceito é um conceito muito antigo de que se houver um fato superveniente, extraordinário, que tenha alterado, né, aquela relação, a parte prejudicada, que não teve culpa, poderia então pedir uma modificação. Essa ideia aí, para a gente ir num tema mais clássico e anarfonte, a gente, quer dizer, o que aconteceu no mundo, a gente sabe, durante a Idade Média o direito foi um pouco perdido, depois ele foi redescoberto, né, os livros romanos, lá para o ano 1000, os primeiros estudiosos disso eram os chamados de glosadores, né, vocês lembram, né, porque eles escreviam a glosa, né, ao lado daqueles livros, não tinha papel, então o cara escrevia ao lado, ele glosava, e um segundo grupo de glosadores, chamado pós-glosadores, é o que resolveu trazer aquele conceito de direito romano para o dia atual, e um dos principais pós-glosadores era um cara chamado Bártolo, e eles pegavam o que havia antigo e o que estava nos livros romanos, o corpo civil, o que o de civiles, né, e colocavam aquilo para o dia, eles adjornavam aquilo, traziam aquilo para o dia atual, e foi nessa que o Bártolo trouxe o famoso Rebo Sixtantibus, que a gente conhece em direito, né, ou seja, se as coisas permanecerem como estão. Então era uma ideia implícita de que as partes faziam o contrato diante de um pressuposto, de uma situação fática, e que se aquela situação fática não perdurasse por algum motivo que eles não previam, era razoável, então, que se discutisse uma alteração desse negócio. Mas aí, deixa eu voltar aqui, mas aí o que aconteceu, tem que bater com muita leveza aqui nesse negócio que ele, enfim, o que aconteceu foi que quando o direito, que é o direito que a gente conhece, ele foi organizado, e principalmente isso é uma tarefa no século XVII e século XVIII, ele foi organizado, ele foi organizado com base em dois grandes valores, né, a segurança jurídica e a liberdade de contratar. Esses são os grandes vetores que moldaram o direito clássico, né, o direito do Código Francês de 1804, enfim, esses, o Poutier, esses caras que organizaram o direito civil e até os alemães de uma geração seguinte nesses dois valores. E aí, com base nisso, a obrigatoriedade era muito importante, a ideia do pacto do Cervando era fundamental e a autonomia da vontade. Eram os dois grandes pilares. Se a gente for pegar esses clássicos, o Ruggiero, que foi o cara que inspirou toda a geração de civilistas que a gente estudou, o Caio Mário, o Lando Gomes, o Criador, os caras, tudo era o Ruggiero, o Ruggiero era o Papa. Ele falava isso, esses dois conceitos eram os grandes valores, a autonomia da vontade e a obrigatoriedade, o pacto do Cervando. Então, esses conceitos são incompatíveis com uma revisão de contrato. Então, isso não se estudava, isso não era falado isso. O problema é que a realidade, vou voltar aqui, atenção, muito levemente, é a realidade, não é isso que eu estou falando, é isso, isso. A realidade, isso é muito interessante, isso vale para a nossa vida, é um ensinamento, a gente pode fazer qualquer teoria, a gente pode pensar as coisas mais lindas do mundo, mas a realidade sempre ganha, a realidade é invencível. E houve fatos reais na vida da sociedade. O primeiro, o mais interessante, o mais interessante e o muito forte foi na Inglaterra, que são os dois grandes sistemas, o angustiação e o sistema do sistema civil law, na Inglaterra, pode ser o primeiro, foi o tal do Coronation Case. O Coronation Case foi, é um caso rápido, mas na coroação do Henrique, do Eduardo VII, os ingleses adoram a monarquia, eles compram aquelas revistas, gostam de tudo da monarquia, ficam loucos com a monarquia. E eles gostam de ver quando o rei toma posse, passa pela parada, então eles alugavam e a peso de ouro, os prédios, as casas, para ficar na frente e ver quando o rei passa, dá tchauzinho, aquela coisa. Pois bem, o problema é que o Eduardo VI, ele ficou doente, o Eduardo VII, ele ficou doente e não foi na parada. Então a turma alugou, mas não conseguiu assistir nada. Então eles entraram com a ação na corte inglesa para dizer, olha, a frustração do fim do contrato, foi frustrada, então houve essa modificação, eu quero alterar. A House of Lords, que é a corte mais alta, ela muda de opinião a cada 50 anos, 60 anos, ela mudou de opinião e foi um desses casos que aconteceu, ela mudou de opinião e presidiu, de fato, se houve uma alteração do fato de supervenenar, ninguém sabia que ia acontecer, inimaginável, é razoável então que esse contrato seja alterado e de fato foi. Na Inglaterra, na França, que é o lado do Civil Law, isso vai acontecer com a guerra, com a guerra civil, com a primeira grande guerra. A primeira grande guerra, como a gente sabe, ela aconteceu toda no solo francês, o solo francês foi o mais abatido da primeira guerra, o jardim lá da Europa foi destruído. E os franceses, que tinham uma ideia muito forte de não alteração, havia casos até extremos que não se adivinha a alterar o contrato de forma alguma, teve que, na guerra, perceber que era impossível não alterar, porque a França não existia mais, de todos os contratos, nenhum deles podia ser cumprido, então fizeram uma lei exatamente prevendo esse conceito de alteração, que é a Lei Fayot de 18. Então, a ideia ficou posta, porque a realidade mostrou que não era justo, não era razoável, que você não pudesse alterar o contrato se fatos supervenientes extraordinários acontecessem. E aí, o alemão, porque isso é uma coisa interessante, a gente vê, quem organizou o direito civil e quem tornou o direito civil uma ciência, de fato, é a escola alemã, o negócio jurídico, o Hege-Keschaft, tudo, os caras bolaram, os franceses trouxeram um pouco a alma do negócio, a liberdade, como é clássico do francês, mas o alemão botou a coisa, botou roda no negócio. E eles bolaram a teoria da pressuposição, que foi uma primeira, mas muito ligada à vontade, até chegar a essa teoria que o direito nosso aqui, aliás, utiliza muito, que é a ideia da imprevisão, que é o que a gente vai falar. Mas antes de entrar nela, o que tem a ver com isso? Que a mudança extraordinária da situação permite que as partes revejam o que foi estabelecido. Mas antes de eu entrar no... Estou aqui passando rápido. Então, eu queria falar com vocês, e é uma questão interessante, que são as regras da Dunedroir. Por que eu vou trazer para vocês sobre hardship e falar disso? Porque hoje, mais do que nunca na história, a gente vive num mundo muito globalizado, um mundo em que as pessoas estudam muito os outros direitos e aprendem muito com isso. E não raro, não seria uma coisa extraordinária a gente pensar que daqui a pouco tempo a gente vai precisar, de fato, ter um direito único. Assim como a Europa adotou, depois da Edméria, o direito romano, o Esperanto, porque isso ajuda extraordinariamente no comércio, facilita a vida e, de fato, com essa rapidez de comunicação, informação, isso é cada vez mais comum. Então, a gente perceber e ver quais são as leis do Dunedroir é muito interessante, porque são leis que são aplicadas em vários países e servem de modelo. E a lei do Dunedroir trata de hardship, que é exatamente isso, uma situação extraordinária que modifique as bases do negócio. Então, a primeira questão importante é o seguinte, e, de novo, ainda é um grande valor a ideia da obrigatoriedade do contrato. Então, o que a lei, o que a Lidroir disse, olha, ainda que um fato extraordinário torne o contrato mais oneroso, isso não significa que a parte pode, por essa razão, simplesmente dizer, e eu não quero mais fazer o negócio. Quer dizer, isso pode acontecer de fato, é um risco que o contrato se torne mais oneroso, mas isso não significa que a parte diga muito obrigado, eu estou fora. Depois, a Lidroir, ela define o que é, devagarzinho isso, ela define, não sei se vocês estão conseguindo ler bem, mas ela define o que é hardship. E são coisas que a gente também, são interessantes para a gente pensar. Então, essa mudança, ela pode acontecer tanto no valor da contraprestação, isso é, você estabelece uma obrigação e de repente uma delas por algum fato extraordinário se torna muito mais cara, mas também pelo próprio custo de cumprir a prestação, isso também pode acontecer. Às vezes, para você fazer a coisa, você vai ter que buscar um produto que está muito longe e que isso vai custar muito mais caro, isso tornar completamente adernada a equação econômica que você estabeleceu inicialmente. Então, não é só no valor da coisa, mas é também no custo que haverá em cumprir aquela prestação. E aí, ele estabelece regras que são importantíssimas, quer dizer, tem que ser uma coisa que seja após, o fato tem que ser posterior, se o fato for anterior ele foi previsto pela parte, os fatos não poderiam ser levados em conta, o risco é importante, a questão estava fora da esfera da parte e o risco não foi assumido. Eu digo isso porque é muito importante a gente ter essas questões técnicas, porque o risco do direito hoje com tantas coisas envolvidas é a coisa ficar um pouco do achismo, faz sentido, é justo, não é justo, isso é muito ruim para todos nós que somos aplicadores, então a gente tem de fato que estudar bastante e procurar na doutrina, na jurisprudência, enfim, ter bases dogmáticas para a gente poder aplicar um direito melhor. Mas voltando aqui, então, e isso é uma coisa que não chegou ainda, mas eu acho que vai chegar rápido, que é a história de pleitear renegociação. Lá fora, se você aplica a regra e se você aplica a regra em muitos contatos internacionais, as partes têm o direito de exigir uma negociação se um fato extraordinário acontecer. Então, houve uma situação que ninguém previa que adernou aquela relação econômica. vamos discutir, vamos conversar, vamos ter aqui, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse tempo. E ele fala toda da forma em que você pode negociar e que se for isso, no limite, você pode extinguir o contrato ou adaptar o contrato, alguém pode adaptar o contrato para garantir esse equilíbrio. E tem o primeiro tema, que é esse dever de renegociar, que no Brasil ainda não é positivado isso, mas a pergunta que a gente pode fazer é, será que esse dever de renegociar ele está implícito na regra geral de boa-fé? Eu vejo isso com muita frequência cada vez mais, juízes, árbitros, chamando as partes para negociar, que eu acho que é uma estratégia muito válida. Chamar as partes, vamos entender isso aqui, vamos colocar um foro aqui para debater, para tentar chegar a um acordo. Esse contrato, houve essa situação extraordinária, mudou a realidade, é razoável que você, acho que vai dar dois. Se a parte não faz isso, ela cometeu uma violação à boa-fé? Teve uma questão interessante, há pouco tempo, na Corte Internacional, era uma disputa entre dois países, a Hungria e a Eslováquia, sobre a utilização do Danúbio. Tinha uma série de situações, uma poluição do Rio e a Corte Internacional de Justiça obrigou esses países a negociarem, uma obrigação. Então, esse é um modelo que a gente vai ver aqui, vai ser, como eu disse a vocês, um corolário da ideia de boa-fé, de agir com lealdade, que é discutir. Mas o ponto é, chegando mais no cor da história, pode o Estado substituir a volta da parte? Porque não emite isso, o que vai acontecer? Se uma parte reclama, olha, esse contrato ficou adernado, ele não está mais justo, eu quero, juiz, que você, então, faça o contrato que se torna justo, será que isso, na verdade, não será uma, o juiz, o julgador, tomando o lugar da parte, assumindo essa vontade? Aqui, há argumentos para os dois lados. De um ponto de vista mais clássico, o cara vai dizer, olha, a vontade é a própria razão do contrato. E, logo, você não pode alterar essa vontade, porque senão essa razão vai embora. Para o outro lado, alguém dirá, não, mas o contrato não é só oriundo da vontade, tem outros aspectos também que vão também construir a ideia do contratual. Ainda nessa história, vale o que foi combinado, a gente combinou isso. E alguém diz, não, mas você tem um interesse social numa justiça. Então, você tem bons argumentos para ambos os lados. E aí, agora, o que a gente vai falar mesmo, eu prometo não demorar muito, mas, basicamente, o nosso Código Civil dá dois instrumentos para a gente cuidar desse tema, desses motivos supervenientes. O 317, que é o da teoria da imprevisão, de fato, que ele permite uma correção, e o 478, que é a resolução por exaessiva, também, se há um fato extraordinário. O 317, que todo mundo conhece, vai falar disso, um motivo imprevisível para alterar o valor. Esse dispositivo, como a gente sabe, ele nasceu para tratar, principalmente, de correção monetária. Era a ideia, era a gênese inicial dele. Tanto que ele fala de valor. Mas, depois, ele foi sendo mudado e a interpretação que a doutrina dá para ele hoje, que todos nós damos, que é a jurisprudência, é muito mais ampla. É, de fato, essa ideia de que, se houver um fato extraordinário, a parte pode reclamar uma revisão do negócio. O juiz pode corrigir. A lei fala em valor, mas, na verdade, o entendimento aqui é maior. não é só o valor, é a própria prestação que pode ser objeto de mudança. Mas, é só, então, ambas as partes podem requerer isso, qualquer das partes tem esse poder. A ideia é uma justiça econômica disso e, como eu disse a vocês, a interpretação é mais ampla do que, simplesmente, o valor. Aí tem a resolução, que é o outro tema. A resolução, não há uma autorização para que o juiz, quer dizer, modifique o negócio. Ele pode extinguir se ele entender que há uma disparidade grande. Tem uma discussão doutrinária interessante porque a lei fala em devedor. Então, a lei diz só... Aí há quem defenda que apenas o devedor é que poderia pedir essa resolução e não qualquer das partes. Embora o próprio dispositivo anteriormente diga essa prestação de uma das partes tornar-se fintenorosa. Então, ele vai e volta nesse dispositivo. Aqui, esse artigo, ele tem que ser sempre lido, o 478, com o 479, que é o seguinte. Porque a ideia desses artigos concatenados é de que a parte, ela reclama a resolução e a contraparte, por isso ali, fala em réu, ela diz a contraparte, tipo, mas eu aceito resolver esse problema. Eu aceito unilateralmente dizer, olha, vamos melhorar isso para tornar esse contrato de volta, trazer de volta esse contrato ao que seja razoável. Então, ele tem que ser lido em conjunto, ele permite essa sanação do contrato. E tem o 480, relacionado aos contratos unilaterais, que é a ideia de que no contrato tem que só uma parte tem uma prestação, que é o conceito do contrato unilateral, essa parte, só ela, uma doação, enfim, do comandado é um pouco diferente, mas, enfim, ela vai poder pedir para que seja alterado, reduzido, o modo de executar se eu sobreviver a esse fato extraordinário. Nesse caso aqui, só para lembrar, ela pleiteia, mas é o juiz que vai decidir se isso faz sentido ou não. Então, aqui, de novo, a lei dá ao juiz esse poder. Então, o 37 permite o juiz corrigir, o 480 não vai, e o 480, perdão, ele vai permitir essa intervenção e o 478 apenas vai resolver. Eu só trouxe os dois lado a lado para ver onde que eles são diferentes e onde eles são iguais nesse contrato. Aí vem o código do consumidor que é muito mais amplo, porque ele não pede qualquer fato extraordinário, ele é bem objetivo, numa relação de consumo, ele é muito mais aberto do que as regras do Código Civil. Ele vai simplesmente dizer, olha, se houver uma desproporção, a parte pode pedir a revisão. Então, ele não examina esse tema da anterioridade, é bem mais alto. E tem o código, desembarrador aqui, o código português, que é muito inteligente também nesse tema e também é muito mais aberto que o nosso. A gente que taga um pedágio para o direito civil português, que é um direito civil, eu diria, mais avançado que o nosso, mais profundo que o nosso. Enfim, embora a gente tenha esse civilista extraordinário, os portugueses estão, é impressionante a produção acadêmica deles, a profundidade da... Você também, né? Você também tem parente português, né? Enfim, então, a outra dos fatos, a lei portuguesa, ela é mais ampla que a nossa. Então, inclusive, dá ao juiz a ideia de equidade, que é um conceito lindo de direito que a gente tem muito medo de aplicar, mas eles lá, com coragem, enfrentam o tema. Ainda nessa alteração, e aí, mais do que um dever, e o professor Fábio está falando sobre se o juiz pode, ex-oficio, fazer isso, tem uma situação que ele é concitado a fazer isso. Ele é mais que concitado, ele é imposto a ele, que é a situação que vai acontecer na cláusula penal. A cláusula penal, a multa contratual, a lei do 924, que era o corte antigo do Código Filho, dizia que o juiz poderia rever, em bases equitativas, a pena estabelecida no contrato. O nosso código, agora, diferentemente, mudou o verbo e diz, o juiz deve. Então, não é mais uma faculdade do juiz, é uma imposição quando ele entender que aquela cláusula é excessiva e quando, ou quando, claro, a parte tiver cumprido parcialmente o contrato. Mas isso é uma questão que ele deve, é uma situação em que a lei impõe ao juiz, de uma forma muito clara, uma revisão do contrato. Tem a situação da lesão, que também, veja, todas as questões que a gente estava falando até agora, elas se relacionam a uma modificação posterior ao momento em que o contrato foi celebrado. Um fato extraordinário que acontece após. A lesão, como a gente sabe, é um vício que vai cuidar da gênese do contrato. Ele já nasce torto. Aquela relação contratual já nasce adernada. E aí, como a gente sabe, o parágrafo 2º do artigo 157 permite à parte beneficiada com a lesão de dizer, olha, eu aceito diminuir esse contrato, eu aceito rever para colocá-lo de novo no jogo. Estou aqui, o tempo, estou acabando já. Estou à vontade. Mas, pode ir depois? É, não, não, imagina. É, pronto. Mas o juiz está autorizado a mudar. Tem um tema também que é interessante nesse assunto, porque eu estou aqui, é claro que isso, a gente podia falar, por exemplo, uma vez até eu já dei uma palestra aqui mesmo sobre interpretação integrativa, que é um assunto muito rico, mas eu estou só trazendo para vocês, pincelando um pouco esses conceitos, que são conceitos relevantes de revisão, que é a interpretação que você insere questões do contrato que não havia. Quando você interpreta, muitas vezes, você vai suprir lacunas do contrato, né, e aí a parte vai, o juiz vai, o hábito, e diz, não, esse contrato que não foi estabelecido isso, na verdade, ele vai buscar no próprio contrato inteligência para tornar aquele contrato factível e cumprido, mas é a interpretação integrativa. E tem também a interpretação corretiva, e também ele vai mudar o contrato, e o exemplo agora tipificado na lei é o do 3.30, vocês lembram, que é a situação na qual as partes agem de uma forma diferente do que está estabelecido no contrato e a partir dessa conduta reiterada, aquilo se incorpora ao contrato, né, é uma modificação, aliás, o 113 do Código Civil que vai ser alterado agora na lei da medida provisória das liberdades econômicas, cuida exatamente, vai tratar exatamente desse tema, adicionando o artigo 113. Essa integração que pode acontecer e nesse caso o judiciário vai modificar o contrato, vai criar alguma coisa diferente, ela tem que fazer isso evidentemente sem afetar um elemento assinado do contrato, ele pode fazer isso, mas não pode, por exemplo, tratar de preço, não pode mudar o preço, o objeto do contrato, porque aí ele estará indo sim no hardcore da vontade. e esse é o cuidado, o juiz não fazia coisa sobre criar um negócio diferente, realmente atropelar a vontade, uma coisa que as partes não fariam e ele estabeleceu um modelo, é um modelo novo. E aí, já estou chegando no final dessa minha rápida manifestação aqui para trazer essas ideias e mais temas de reflexão do que provavelmente uma conversa aqui com vocês, ainda com uma preliminar de revisão, há o conceito de previsibilidade de risco. Isso é um tema que a gente vê com muita frequência, se uma parte reclama uma revisão de contrato, gente com base no 317, de um fato que era previsível, de um fato que as partes poderiam imaginar que fosse acontecer. E aí, a gente muitas vezes também vê, nós aqui todos até decisões, de uma discussão dessa natureza. Isso não parece que seja corretamente do ponto de vista, pode até ser justo, mas do ponto de vista técnico não é, porque de fato as partes estabelecem riscos quando elas contratam. e a vida negocial, ela tem risco. O risco é parte da coisa. Um Estado não pode eximir o risco, isso acontece. Claro que se o risco for uma coisa absurda, o judiciário vai poder se miscuir, mas os contratos não necessariamente vão ser sempre comutativos, salamáticos, perfeitos. Então, isso é um tema que o julgador, nós mesmos, aplicadores, temos que estar atentos. se é um risco normal, se é um risco do negócio mesmo ou se é um risco extraordinário, esse sim, que vai ser levado em consideração. Um outro tema, só para citar alguns anunciados da jornada de direito civil, essa questão da imprevidade não ser apenas no fato, mas também nas consequências desse fato. Por exemplo, o Rio de Janeiro chove muito em março, as águas de março, as águas de abril, fevereiro, todo a gente sabe disso, mas às vezes a chuva é extrema, a consequência dela você não podia prever. Eu moro no Jardim Botânico esse ano caótico, como é que ficou ali onde a gente mora, ficou caótico. Separados, claro. Não, 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 é verdade. Embargo da declaração, enfim, conhecido e provido. É verdade, é verdade, é sempre atento. Sempre respeitando a diferença. Não, não, claro, claro. Mas, mas, então, é óbvio que a gente sabe que chove, mas a consequência foi extraordinária. Isso era difícil de prever que ficasse aquelas crateras na rua, ninguém pudesse passar por ali. Então, a consequência, ela também tem que ser levada em consideração nessa hora e é isso que essas questões têm considerado. E aí, esse mundo de temas que podem ser considerados imprevisíveis, recessão econômica, inflação galopante, falência do Estado, não que o Estado vá à falência, obviamente, mas o Estado, às vezes, não tem dinheiro para fazer as coisas que ele assume fazer. a legislação que altera, mudança de política, tudo isso são fatos que, para nós, a gente vive no Brasil, a gente sabe que é essa confusão, que isso pode acontecer, mas, às vezes, as consequências disso são inesperadas. E aí, outro trabalho importante na revisão é que a intervenção tem que ser a mínima possível. o dever de restabelecer, mas nunca de alterar substancialmente. Não é um negócio novo que você vai criar. A ideia, o conceito, é trazer o status quo, o que era originário para fazer. Até para você não violar um princípio muito caro ao direito das obrigações, que é a ideia da identidade da prestação, o 313. Você não mudar o que você contratou. Não alterar, eu botei aqui só um conceito rápido sobre o poder de restabelecimento das coisas. A ideia, é um conceito muito relevante no nosso ordenamento, que é a ideia dos elementos essenciais do negócio jurídico, porque essa alteração, ela pode se dar sobre elementos naturais, elementos acidentais, mas, quando o suíto muda o elemento essencial, ele muda a própria essência do negócio. E aí, sim, pode ser, está criando uma coisa nova. Você impor a parte a fazer um contato que ela não faria, me parece demais. Então, a ideia é, eu até trouxe também, a MP de Liberdade Econômica, essa ainda vai entrar, mas o Estado teve cuidado de dizer isso, aliás, ele disse duas vezes isso, a excepcionalidade da revisão contratada, isso vai entrar em vigor, a gente acredita, porque já é a lei já bem, bem mastigada, e ele trata esse conceito duas vezes, que tem que ser muito excepcional essa, então, é com granos sales essa modificação. eu trouxe uma frase bonita da Ana Arendt aqui, que é o remédio para a previsibilidade para a caótica e cidadania do futuro está contido na faculdade de prometer e cumprir promessas, que é muito verdade, então, a gente tem que estar muito atento se a gente vai rever o contrato, se é dada essa possibilidade, como a gente vai fazer isso para não ter uma completa confusão. Também vai ficar bonitinho, não está muito bem, o Crivella não ia gostar disso, evidentemente, eu estou pensando aqui. porque essa, essa, foi boa essa intervenção, né? Foi meio surreal, mas foi engraçado. Esse é claro, um quadro, um artista famosíssimo, a dança ele faz para um russo, ele usa três cores só, como a gente está vendo, esse quadro, quando ele foi feito o russo, ele quis devolver porque ele achou indecente, mas depois ele se convenceu de que fazia sentido e eu acho que uma boa metáfora de como é que tem que ser uma vida contratual, esse modelo contratual mais recente, que é uma ideia de que o contrato não é mais um jogo de um contra o outro, de antagonistas, mas uma relação de dança, em que a gente tem que conviver, se um sai do ritmo, o outro também fica com cara de bobo, então a gente tem que ter essa convivência, então pode ser uma coisa. E para encerrar com o que eu comecei, esse talvez seja o grande tema, a grande discussão jurídica em termos filosóficos, que a gente tem hoje esse novo momento que o direito vive que é de muito atento a essa função social. E a gente vai ter essa discussão eterna, que é a linha aqui de raciocínio minha hoje, que é a ideia de segurança jurídica, que é fundamental, versus uma função social do direito, de tornar o direito de uma sociedade melhor, que obviamente não vai tolerar um contrato que haja disparidade, que haja injustiça, então esse é o grande tema. E aí, é que é a história da ordem e progresso para terminar mesmo. Porque a ordem, se você pensar, é essa segurança jurídica que a gente tanto preza. E o progresso é a função social, do fundo. Então, ficou faltando amor, eu botei ali, foi esse final, mas a ideia que a gente vai ter que aprender, até para ler a nossa bandeira, é como é que a gente conjuga esses valores, como é que você conjuga a ordem e o progresso, como é que você conjuga a segurança jurídica e a social. E aqui, não tem uma resposta só. A resposta vai acontecer no caso concreto, na inteligência, na sensibilidade, mas muito no estudo, muito na ciência, para a coisa não ficar uma insegurança completa. Mas eram essas as considerações, agora vocês vão ter, eu não sei se eu fico no meu tempo aqui, tomara que sim, mas eu agradeço imensamente a atenção de vocês, desculpa se eu fui muito rápido aqui, era pouco tempo e muita coisa, mas também eu queria dar um apanhado aqui desse assunto e agradeço imensamente a atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado.